Tá gravando já? Boa! Tudo bem? Boa! Já gosto de ficar dormindo! Ah, vai pra mim ver o moleque! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Será que vai? Um Walker? Uma vila! Ah, Danilo! É um cara maravilhoso! Não ganha, Danilo! É um cara maravilhoso! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Eu não sei fazer um negócio diferente, né? Pelo menos! É uma coisa! Não é? Não! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Mas Danilo A gente tá suave Vai bonito Já era, para aí